Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudio Sonsantana e venham trazendo nesse vídeo a revista Eudora Mais, o guia de representante do ciclo 12 de 2020. Na capa temos aí a nova linha Nina Secrets, vários lançamentos, então você pode estar investindo e lucrando até R$ 90 nesse ciclo. Vamos focar então nos lançamentos e promoções, olha só esse destaque do ciclo, que são os novos batons Nina Secrets com tecnologia Secrets, olha só, tem aí todas as informações e para você ler tudo certinho, nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Aí tem 5 cores aí de batons, tem aí todos os códigos, tá? Para você que é consultor, representante então aí da Eudora, está aproveitando aí essas promoções. E você levando 5 unidades ou mais dos batons, 1 unidade de cada aí, você paga R$ 17,99 em cada unidade. Você pode estar aí tendo um lucro no próximo ciclo de R$ 18,00 em cada batom. Vamos ver o que tem mais de promoção aqui, tem esse combo, olha só, combo Nina Secrets, você pode ter um lucro aí de até R$ 99,00. Aqui, vamos falar do Prime, R$ 34,93, a base líquida por R$ 38,49, o batom Skin Matte por R$ 19,59 e a esponja sai aí por R$ 6,86, tá? Olha só que bacana. Aqui tem as cores, eu vou estar dando um zoom para vocês estarem verificando aí todas as cores então aí do Skin Perfection e o Nina Secrets e o Draglum. Tem aí essa comparação entre as cores para você estar aí escolhendo a sua, tá? Bazaeldora, olha, o que tem de bazaar, tem essa colônia Omen por R$ 49,90 e tem esse desodorante colônia Desejo Doce Verão por R$ 14,99. Mais desconto para você aí no Lumes, sabonete líquido perfumado, você paga R$ 12,99. Tem um lucro no próximo ciclo de até R$ 17,00 em cada unidade, com um lucro aí de até 40%. Oportunidade exclusiva, olha só, uma oferta lucrativa especialmente para você representante. A promoção valida de 8 do 10 a 11 do 11. Comprando 5 presentes acima de R$ 69,90, leve um Impressão em Black ou um EDP Deluxe com preço exclusivo. Olha só, você paga no Impressão em Black, é o de Parfum, por R$ 69,90 e o Deluxe é o de Parfum por R$ 69,90 também. Você pode estar aí tendo um lucro de até R$ 100,00 em cada unidade. Conheça todos os estojos disponíveis no site. Eu também vou estar postando aí a revista, tá? Do consumidor desse ciclo. Então, fiquem de olho. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? E se você já é inscrito, capricha aí no Super Like. Para motivar aqui a estar fazendo novos vídeos. Aqui tem maquiagem, todas as promoções então. Passar bem devagarzinho, tá? Para vocês estarem verificando todos os itens e preços. Aqui tem a linha Roste e Barba. Já aqui tem Corpo e Perfumaria. Olha só. Várias promoções aí para você estar adquirindo, investindo, né? Tendo a pronta entrega. Acessórios aí para cabelo. Aqui está tendo essa promoção, que são os lançamentos, instâncias e refio. Na compra de uma loção regular, leva o refio da mesma família por apenas R$ 9,99. Olha só que bacana. Aí a Eudora trazendo também os refis agora dos hidratantes corporais. E aqui tem os preços na compra do refio com loção. Até 64% no próximo ciclo. É isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí da revista. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Até a próxima. Beijão e tchau, tchau.